Pessoal, tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo bem, pessoal. Com vocês? Olha só. Estou aqui escolhendo feijão. Dona Maria escolhendo feijão, porque hoje o almoço vai ser aqui na casa de Dona Maria, viu? Enquanto os meninos estão lá na roça... O que foi que eles pediram, Dona Maria, para quando chegar da roça ter? A galinha de capoeira. Ela estava matada, só tem que preparar agora, para temperar. É isso. Eu vou escolher o feijão, botar no fogo e temperar a galinha. E já eu faço outras coisas lá. Arroz, macarrão, salário, e eu faço todas aqui. É verdade. Porque Dona Maria... Almoço é aqui hoje. É. Dona Maria prepara uma galinha de capoeira deliciosa, gente. Então, eu vou ficar responsável. Ela está bem gorda, bem gorda a galinha, viu? Por umas coisas e Dona Maria fica responsável por outras. Porque é... Bem gorda mesmo. Quando chegaram e dar roça, que era a galinha. Já isso diz que se fosse plantar o feijão, queríamos só a galinha. Olha. Aí eu botei a galinha dentro de ontem, tarde. Aí coloquei na veladeira, aí eu estou a temperar. Aqui, ó. Dentro do feijão. Agora não tem nada para tirar nesse feijão, gente. É, é bom, Dona Maria. Sem quase nada. Só essas bandinhas, só. E olha, nem pedra tem. Olha, pessoal. E a galinha já está aqui, ó. Preparadinha. Limpa. É, temperada. Dona Maria ajeitou ela desde ontem. Aí está na geladeira e agora ela vai preparar. As verduras já estão aqui. Vai colocar. Enquanto isso, os meninos estão lá na roça. Olha, é bom que daqui de casa dá para ver. Se eu conseguir aproximar. A imagem não fica muito boa. Mas dá para ver um pouquinho. Porque de qualquer forma é distante, né? Mas aqui, na casa da Dona Maria da janela da cozinha, dá para ver a roça lá. Então, eles estão lá plantando o feijão. Olha, pessoal. Vamos olhar a carne como está. A Dona Maria já temperou. Já está aqui, olha. Que delícia. Eu não mostrei ela temperando porque eu fui lá na roça. Onde os meninos estão. Está cheirando, Dona Maria. Mas o que ela coloca aqui é esses temperos que a gente mais usa aqui, né? O colorau, o cuminho, alho, vinagre, cebola, tomate, pimentão. Não é, Dona Maria? Bota tudo. No carne, no feijão. É, os mesmos temperos que a gente usa para temperar. Os mesmos temperos que a gente usa. Todos, né? Quem acompanha o canal. É, é mesmo. Vê como é. Tem até algumas coisas aqui, ó. Coentro também, coloca, cebolinha. O que tiver, a gente coloca, né? Tem alguma coisa, é. Estamos aqui, ó. Eu já estou com as coisas lá. Já estão em fogo? Já. E Dona Maria com outras aqui. É. O feijão e a carne aqui. Porque a trabalhada está segura lá, viu? Os meninos estão, o sol está pingando. Eles já estão com o calor. Estão. Quando chegar... Essas tiadas, não tem nem a chuveira, viu? É. E aproveitar as tiadas, né? Quando chegar, né, Dona Maria? Quando ele chegar, chega com a fonte pequena, viu? Chega com vontade de comer, meu, galinha com força, meu. Verdade. É. Então, vamos cuidar. É muito bom a galinha, que é a poeira, é bom o sol. Olha, pessoal, a minha parte aqui do almoço, eu já concluí. Vou olhar lá como Dona Maria está, se ela precisa de ajuda. Então, aqui, olha, arroz branco. E a Adriana prefere desse arroz aqui. Aqui, macarrão. Macarrão integral. Quando eu faço, é mais macarrão integral. Aqui. Vinagrete e um suco de maracujá. Então, a gente faz essas coisas, né? Porque é um complemento. Mas, eu digo pra vocês, que se tiver só o que Dona Maria está fazendo lá, eles comem, comem muito bem, viu? Só o feijão, a carne e a farinha. Muitas vezes eu faço essas coisas aqui, ó. E a Adriana nem olha. Principalmente quando tem a galinha de capoeira. Pronto. Vou botar a carne estar lá no foguinho de feijão ainda. Acabei de trazer o suco. Trouxe de duas vezes. As outras coisas, né? Agora eu trouxe o suco, vou colocar na geladeira. E ela vai dar pra baixo, né? Vou dar uma olhadinha como os meninos estão. E a carne da senhora já ficou pronta? Tá, tá quase pronta. Tá, vamos olhar. Eu botei a minha cozinha na pressão, que eu peguei uma asa, agora ela estava dura. E a galinha não é feia. E foi? E aí eu botei a cozinha ali. Eu falei pra uma paciência, eu tô na panela, na caçalora e eu botei ela na pressão. Pronto, então tá bom, né? Daqui a pouco eu tiro. É. Ela já tinha dado uma fervura boa, né? Já, já tinha dado, já estava com o tempo, já estava no fogo. E a galinha, a galinha aqui cozinha ligeira é frango. É. Mas a galinha, pra ser nova com fogo, mas puxa que só cozinha. Puxa, é verdade. Ela é de novo a galinha. Mas ainda é cedo, dona Maria, também. É, mas eu gosto de fazer as coisas com fuga. Com fuga, é verdade. Principalmente quando tem gente trabalhando, né? É, pô, quando chegar já tá tudo pronto. Chega com fome. Aí eu me avesso. É verdade. É. Então, uma boa parte já tá aqui, mas eu falei, o principal mesmo é o feijão e a carne, né, dona Maria? É o principal, é. Isso aqui é um complemento. É o principal mesmo, que eles mais gostam. É. Verdade. Estou falando dos despesados, né? É. Porque a comida é mais forte. Gente, a carne ficou pronta, viu? Olha que delícia aqui. A dona Maria transferiu pra outra panela. Tá um cheiro aqui delicioso, viu? Peguei um pouco de tudo. Estão cansados? Não. Peguei um pouco de tudo, viu? Agora a gente deu pra plantar, não foi? Uma beça, mãe. Uma beleza. Uma molhada, uma molhação enxuta. Ajudou muito a gente plantar, né? Não, não tava muito molhada, não, a terra. Tava, mas tava uma molhação enxuta. Deu aquela churradinha. Que deu pra plantar bem, né? É. E o bom que a gente termina o serviço assim. No dia que a gente planeja de fazer, a gente faz, né? E a gente acontece que dá uma chuvada grossa e ir pra lá pra plantar. Porque ficou uma beleza. Ficou logo. E agora tá falando só. Oxe. Uma beleza. Já porque tem a malhada da fogueira já no ponto. Já deixaram? Já. Tá com os adultos estagando, viu? Pra se pegar, né? Que bonito. Olha, pessoal. Chegou a hora do almoço, viu? Lá tem. Adriano tá com fome, nego? Tô. Agora eu cheguei. Depois da trabalhada. Cheguei cansado. Trabalhou muito, viu? E agora chegou o momento melhor, viu? Agora o padre Jair disse que vai descansar um pouquinho pra almoçar. É, eu sei que o estudo. Trabalhando criança no campo sem parar, né? Mas Adriano disse que não aguenta esperar. Nada, vou logo almoçar, porque ele vai demorar. A Adriana não demora, não. Ele disse que a Adriana vai descansar, vai tomar banho. E isso. Olha isso, meu Deus. E Adriano? Ele vai almoçando logo aqui, ele pode ir à moça, né? Aqui, a galinha. Ui, rapaz. Uma galinha de capoeira guisada. Uma hora dessa bem que é bom, viu? Olha que delícia, viu, pessoal? Dá com muito apetite. A galinha de capoeira tá uma delícia. Tá, Adriano? Tá, muito gostosa a galinha. Olha, a Adriana ainda não colocou arroz, tá vendo? Muito apetite. Dona Maria vai esperar com o Padre Jair, né? Ela está sem fome. Ele corre e quando ele for almoçar, eu não vou almoçar ainda. Lá para de tarde. Tô com. Isso que eu fui já 10 horas. É. É mesmo, Dona Maria. Tá de boi. Olha, o homem tá com apetite, viu? Trabalhou assim. Também é trabalhador. Deu, viu? Mais de 12 horas. Trabalhada foi pesada, viu? Olha, gente. Estamos aqui assentados agora, palestrando, viu? Aí depois do almoço. Dá sono, né? Oxe. Almoço. Mamãe fez almoço muito bom. Uma galinha boa, gorda. Galinha bem guisada. É. Já dormimos um soninho. É, descansamos, né? E agora estamos aqui assentados aqui no banco, palestrando. Descansados agora. E olhando para a chuva, gente. É. Que coisa mais linda, viu? O tempo tá fechado, né, Dona? Não é chovendo. Oxe, o tempo mudou, rapaz. E se a gente não tivesse plantado feijão até meio dia, né? Esticado mesmo, como a gente fez. Não teria conseguido, não. Terminado, não. Era pouco. O serviço era pouco, mas do jeito que tá o tempo agora, não plantava mais, não. Planta não que não deixa, não. Pega muita terra na máquina, né? Ficou uma planta muito mal feita. A semente o feijão fica todo espalhado por cima da terra, grudado no bico da máquina, né? Não presta, não. Não presta, não. É um serviço que só presta para fazer com o tempo estiado, gente. É. E o tempo mudou de repente. Também a quentura que tava fazendo de manhã, quentura tava muito grande, viu? Mas, tá um tempo bom, inverno muito controlado aqui em nossa região, graças a Deus, né? A terra não tá bem molhada, não brejou terra ainda aqui em nossa região. A terra tá de fruta. Pode brejar agora pra frente, né? Os açudos aí também tá começando a pegar um pouco d'água. Os açudos aqui também não tão cheios, não. Tão pegando água, mas não tão cheios. Mas o inverno daqui em nossa região tá tudo pra frente, viu? Tá tudo pra frente. Ainda tem dois meses aqui de chuva, viu? Tá tudo pra frente. Se Deus quiser. Bem controlado, né, Daniel? Porque, ó, de manhã foi estiado. Agora tá chovendo. Aí de noite é estiado, né? Amanhã dá uma chovadinha. Assim a terra nunca molha demais e nem seca também, né? Fica sempre molhada e... É verdade. É bom de plantar e de arrumar as coisas. De viajado e tudo, né? De tudo pra tudo. E a minha sorte aqui foi você ter vindo pra gente plantar logo o feijão. Porque se não tivesse vindo, agora tá... Como era que eu ia terminar? Terminar não. Não terminar não, uma pessoa só não. Aí fica uma planta ruim, né, Daniel? Porque fica um pedaço hoje e outro pra amanhã. Já dá diferença na planta, né? Dá diferença de um dia pra outro assim. Você pode plantar uma lavoura hoje e outra amanhã que você vê alguma diferença. É. Mas foi muito bom. A planta ficou muito bem feita, né? Pegamos as piagens. E graças a Deus o serviço tá pronto. Graças a Deus. Graças a Deus. Vindo pra baixo, olha. O tempo tá fechado. Tá cerrado, tá chovendo. Isso aí agora tá pra fazer um... Um biquinho de serviço por aqui, mas... Não vai dar não, viu? A chuva desse jeito. É pra trabalhar, assim, a chuva desse é muito ruim. Dá certo não. Dá não? Deixa pra quando estiar. No caso, o serviço que tem pra fazer agora não tem muita, né? Isso. Muita pressa não, né? Dá pra ir pra agendar aos poucos. É. É verdade, é. Então, gente, é isso, viu? É mais um vídeo aqui. A gente mostrando o que a gente tá fazendo, né? E graças a Deus as coisas eu tô andando. O serviço mais depressa que eu tinha aqui era pra fazer as plantas pra não passar de tempo. E graças a Deus as plantas foram feitas. Mas eu já tava até começando mais raiz de manhã. E vamos ter outro dia pra gente plantar a macaxeira já. Lá embaixo. Plantar a macaxeira que a gente pega a lua boa, que a lua vai ser crescente. Que é pra dar uma macaxeira boa. Né? Isso. E também, quando for no início do verão, a macaxeira já tá assim, grandinha, ó. Tá começando a soltar raiz e ela não morre mais não no verão. O plantar já no final das águas ela morre, viu? Fica aquele pequenininho, não sai não. Aí pra tudo a gente tem que ter o tempo certo e ir estudando, né? Pra fazer sua plantação pra não ter prejuízo. Então é isso aí, gente. Um abraço aí pra todo mundo, viu? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E estamos mostrando mais dúvidas aí pra vocês, viu? É isso aí. Um abraço aí pra todo mundo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.